Brás apresenta Contos Fora de Série. Conto de hoje, um calzone de amor. Era uma vez na Brás uma massa de pizza saborosa e levíssima, chamada núvola. Essa massa era tão especial que os pizzaiolos que a criaram tiveram a ideia de cobri-la com alguns dos mais espetaculares ingredientes existentes nos mares e nas montanhas da região de Nápoles, o berço da pizza. Usaram a lite de um pequeno produtor de setara, ricota artesanal de búfala e escarola orgânica. A combinação ficou tão apaixonante que os pizzaiolos resolveram casar uma cara metade da massa com a outra, unindo os ingredientes para sempre, criando assim um calzone fora de série. Para que esse casamento seja eternamente feliz, esperamos que você venha conhecer o Calzone Mar e Montanha, aqui na Brás. Núvola, a massa fora de série da Brás.